Pois é, Tatu, um homem de 30 anos de idade se envolveu em um acidente na manhã desta terça-feira. Foi na Avenida Vitória. Ele acabou tendo lesões aí pelo corpo e foi socorrido por uma equipe do SAMU. O cidadão pilotava uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo e pulou de cima da moto. A moto foi parar embaixo de um rodado de um caminhão, veja só. Depois que recebeu os primeiros socorros no local, Sidmar Lopes foi levado ao Hospital Semil, em Umorama, onde deu entrada com ferimentos considerados moderados, como explica o médico intervencionista, doutor Ricardo de Oliveira. O paciente estava estável, somente dor no membro superior esquerdo. Ferimentos considerados? Bom, uma possível fratura do braço esquerdo, né? Moderados, né? Isso. Bom, e parece que como é que foi o acidente? O senhor mais ou menos tem conhecimento de como é que foi a cinemática ali? Bom, ele disse que não estava em tão alta velocidade, ele chegou a frear quando ele viu o caminhão na frente dele, ele disse que a roda traseira travou e nisso ele se jogou da motocicleta e teve a queda. A moto caiu embaixo do caminhão? Isso. Bom, ferimentos considerados moderados, ele estava então, como o senhor disse, conversando, consciente, né? Consciente. Os veículos, tanto a motocicleta quanto o caminhão envolvidos nesse acidente, foram rapidamente retirados do local. E nem mesmo a polícia militar havia sido comunicada sobre a colisão até o fim desta manhã. O piloto ferido segue internado no Hospital Semil. Com imagens de Alain Gabriel, Alex Miranda, para o programa do Tatu. Transcrição e Alain Gabriel Transcrição e Alain Gabriel